Oi gente, hoje eu vim ensinar uma receita capilar caseira que pode ser usada por todos os tipos de cabelo. Primeiro, coloque duas ou mais colheres do creme de hidratação da sua preferência, na sequência acrescente o gel da babosa. Depois que eu extraí o meu, eu bati com um pouco de água para ficar mais líquido e você pode repetir esse procedimento em casa, tá? E por fim, coloque 5ml de soro. Mexa bem até completa a absorção. Lave o cabelo com shampoo, aplique a máscara e deixe agir por 30 minutos. Enxague e finalize como você preferir. Lembrando que essa hidratação pode ser feita uma vez por semana e vocês notarão o cabelo macio, sedoso e brilhante.